Não adianta apenas pedir, pedir, pedir. Você tem que aprender. Você tem que fazer. Você não pode se encostar. Você não pode ficar dependente de nada, nem de ninguém. Você tem que saber. Você tem que aprender. Para tudo o que você deseja, você obter. Sem uma disciplina, em todo o caminho que você quer seguir, as pedras serão mais fortes e maiores do que aquilo que você pode ultrapassar. Aqueles que não querem estudar, não querem aprender, não podem reclamar da vida que têm. E normalmente vai daí para baixo. Vai só perder. Aqueles que não querem se disciplinar para refazer o seu campo pessoal, o salute, estará sempre à margem dessas doenças que estão assolando todos vocês. Muitos ficam apenas com medo. Só medo. Mas o medo não resolve o seu problema. O medo não muda absolutamente nada. O conhecimento faz mudar. As atitudes fazem plasmar em ti para que você consiga evitar que você sofra. Riqueza está aqui. Prosperidade está aqui. Conhecimento. Conhecimento. O conhecimento liberta. quando você não se sabe para onde ir na prece, você recebe uma ajuda. E você começa a se organizar para poder caminar. Pedir por pedir não vai lhe ajudar absolutamente nada. Pede e vá buscar. Pede e vá buscar. Se você apenas espera, o tempo te consome. Acaba com você. Mas se você vai atrás, você movimenta toda a energia, o conhecimento vai aflorando conforme a energia vai aumentando. Presta atenção ao desempenho de tudo que envolve energia. Quanto mais se acelera, mais energia se produz. Quanto mais você conhece, mais você acelera, mais energia você produz para a sua disposição em tudo, em todas as coisas. Se você apenas frequenta um lugar e não absorve o que esse lugar te ensina, na sua vida, você estará sempre buscando uma porta e nenhuma delas vai te servir. Mas quando você aprende o que lhe é ensinado, alguns passos você vai lhe dar. Algumas coisas você vai mudar. Mas aquilo que te ensinam, você acha que não precisa aprender, a sua vida sempre volta a ser o que você é e não o que você pode aprender. cada um justifica do que bem entende, de como bem entende, mas é só olhar a si mesmo o quanto a sua vida progrediu. quantos passos você deu. Quantos passos você deu? Você melhorou mesmo? Dizer que faz tudo direito, mas direito adaptado ao que você pode fazer. O que você pode fazer, você já faz. mas aquilo que lhe é ensinado a fazer ou aquilo que você ainda não fez. São as filigranas de cada caminho, de cada livro, de cada página que você pula que faz a diferença no dia a dia. Quantos prestam atenção que o sol nasce para todos? Quantos prestaram atenção que todos têm um cérebro? E quem alimenta o cérebro é cada um pela vontade. Quantos apenas justificam o não saber pelas dificuldades que ele tem? E quantos que não usam das dificuldades alavancas para poder aprender ainda mais? Quem muito justifica pouco quer aprender. Quem está sempre justificando o que está difícil é porque não está concentrado no que está fazendo. Ou está fazendo por obrigação. Isso não te leva a nada. Lembre-se de uma coisa, você tem uma vida a sua vida e a sua vida é preciosa. Se você não trabalhar pela sua felicidade, ninguém vai levar a felicidade até você. Se você lamenta porque foi enganado, se olhe dentro do espelho e diga eu me enganei. Não bote a culpa nos outros pelos erros que você tomou. Não lamente. a sua vida precisa ser desenvolvida para que você seja feliz. Olhe o sol todos os dias. Sinta o vento. Olhe por onde você anda. Olhe com quem você anda. Olhe as coisas que você fala. sem contar as que você pensa. Sua vida reflete exatamente isso. Você pode mudar. Você pode melhorar. Você pode Mas a sua vida só não melhora porque você se acha vítima perseguido porque você não acredita em si mesmo porque quando às vezes você vai falar você é arrogante e prepotente você não constitui amigos você não desenvolve. quem muito fica mudando de um lugar para o outro não consegue se estabilizar em absolutamente nada porque falta preencher os espaços do coração não por alguém por si mesmo. Nós só podemos ajudá-los se vocês deixarem. não é simplesmente falar eu deixo. É como teu filho prometer a você que vai mudar e você vê que ele não muda. Nós não podemos ser vocês. Nós não podemos escolher a vida de vocês. Nós não podemos obrigá-los a nada. Nós só podemos ajudá-los se vocês permitirem. Agora não me diga de eu permito e o que nós pedimos para fazer você não faz? Você não permitiu. Você ainda está fazendo tudo do seu jeito que trouxe a sua vida até aqui do jeito que está. Se você quiser mudar tem que mudar de dentro para fora. Deus bendiga. Deus bendiga. Amém.